Um filme do Poirot do Kenneth Branagh sem nenhum ator cancelado no elenco? Olá fãs da Sete Mar, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui pra falar sobre A Noite das Bruxas, novo filme adaptado da obra da Agatha Christie e dirigido pelo Kenneth Branagh. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. E o Kenneth Branagh ataca de Hércules Poirot mais uma vez em uma nova adaptação dos livros da Agatha Christie sobre esse famoso detetive e seu ilustre bigode e é interessante, né, meio que se criou uma nova franquia com o Kenneth Branagh que foi um sucesso considerável, que começou em 2017 com o assassinato no Expresso do Oriente que foi um sucesso de bilheteria e razoavelmente bem com os críticos até a gente chegar na Morte no Nilo, que saiu em 2022 ele foi bem atrasado pela pandemia, pela questão do Armie Hammer mas são dois filmes bem sólidos que renderam dinheiro que ajudaram também a revitalizar o gênero do Houdanet, do Mistério de Detetive o assassinato no Expresso do Oriente saiu antes do Night Exalt, do Ryan Johnson o Daniel Craig, por exemplo e a gente vê que depois desses dois filmes, Hollywood e principalmente o streaming investiram pesado em histórias de detetive, em histórias de descobrir quem é o culpado e quando a gente para pra pensar, o Stopin foi com o assassinato no Expresso do Oriente então é muito coerente que a Twin Century Studios continua investindo em mais filmes do Hércules Poirot e esse terceiro, que também tem roteiro do Michael Green produção do Ridley Scott e direção do Kenneth Branagh foi anunciado em março de 2022 com as filmagens começando ainda em outubro daquele ano e menos de um ano depois a gente está aí com A Noite das Bruxas que é baseado no Halloween Party da Acta Christ que nos Estados Unidos se chama A Haunting in Venice eles mantêm a tradição de alguma coisa em algum lugar que eu acho que poderia ter rendido um mistério em Veneza como foi chamado em Portugal eu sei que tem alguns espectadores do canal de Portugal ficaram com o título um pouco mais interessante mas a real é que A Noite das Bruxas é mais um filme bem gostoso muito bem feitinho desse personagem muito icônico a história do filme é ambientada em Veneza quando o detetive aposentado Hércules Poirot vivido por Kenneth Branagh é convidado por sua amiga Ariadne vivida por Tina Fey a comparecer a uma festa de Halloween na expectativa de desmascarar uma suposta médium vivida por Michelle Yeoh mas quando um assassinato acontece misteriosamente Poirot será forçado a enfrentar a possibilidade do sobrenatural olha, de cara eu adoro como esse terceiro filme do Poirot muda completamente o que a gente espera em relação aos dois primeiros filmes porque se a gente tem no Expresso do Oriente e no Morte no Nilo uma trama de detetive um pouco mais formulaica é um clássico hudanet com uma subversão no final, obviamente O Noite das Bruxas te oferece um filme quase de terror ele é um mistério sobrenatural que tem um risco um pouco maior você tem um hudanet no meio desse filme de descobrir quem é o culpado mas o roteiro do Michael Green pesa bastante nessa tecla da possibilidade de fantasmas, de espíritos e aparições do além serem reais e a forma como isso vai de embate a visão mais cética e calculista do École de Poirot é muito bacana eu acho que esse é o diferencial até porque a história no geral pra mim o mistério que vai se desenrolando e vai sendo resolvido no final não é dos mais interessantes eu acho até que ele é o mais fraquinho em relação aos três dessa trilogia mas esse elemento místico do sobrenatural do personagem ter que questionar se ele acredita ou não a gente já viu isso várias vezes mas é um ótimo diferencial especialmente porque o École Poirot é um personagem fascinante de se analisar eu acho que o que eleva também essa história que aparentemente é muito simples mas que vai se desdobrando com outros assassinatos com mistérios do passado é a ambientação você tem um palco perfeito em uma história de terror já que esses personagens estão presos num palácio em Veneza com uma tempestade com chuva com barulhos estranhos vindo de todos os lugares é um ótimo palco que não se estende tanto é um filme de menos de duas horas ele tem uma hora e quarenta se não me engano então ele é um entretenimento muito fácil muito envolvente e que especialmente é levado pelo Kenneth Branagh e eu não me refiro ao Kenneth Branagh fazendo Poirot que ele é ótimo ele é muito carismático ele tem uma presença e um timing cômico que são muito bons mas especificamente o Kenneth Branagh diretor porque enquanto A Noite das Bruxas muda o tom de história o tom de atmosfera a direção do Branagh é radicalmente diferente dos dois primeiros ele mudou muito a linguagem se o Assassinato do Expresso do Oriente e o Morge no Nilo era aquela coisa mais de cinema clássico de Hollywood com grandes astros de cinemascope escala épica O Noite das Bruxas é aquele Kenneth Branagh do Belfast aquele Kenneth Branagh um pouco mais experimental que tem uma diagramação de planos bem diferente tem um uso forte de plano holandês que é quando a câmera tá meio torta lentes grande-angulares e muitas brincadeiras e jogos de cena com a posição dos personagens em quadro o quadro desse filme é menor ele é aquela razão de aspecto como 85 por 1 então você garante aí um filme que tem visualmente um tom que ele é mais estranho ele te provoca uma estranheza e eu acho que isso combina muito bem com o fato de ser uma história possivelmente sobrenatural você meio que tem os personagens em posições e enquadramentos diferentes nunca no centro da tela às vezes num contraplonger com uma grande angular que distorce a imagem que deixa tudo um pouco mais onírico e eu acho que isso também representa a forma de você colocar uma lupa gigante na câmera na lente da câmera pra olhar mais de perto esses personagens eu gostei muito das decisões de direção do Branagh nesse filme é o mais dirigido de todos os três do Poirot até agora e beleza em alguns momentos não funciona tanto tem uma cena de briga num calabouço por exemplo que fica meio boba fica meio fake na verdade por conta da execução visual mas na maioria das cenas especialmente na construção de suspense e nas cenas de exposição de interrogatório eu acho que tudo isso funciona muito bem destaca você não vai conseguir não reparar na direção desse filme pra mim é um ótimo trabalho do Branagh e do diretor de fotografia habitual dele o Harry Zambarlocos e falando em Belfast o elenco da noite das bruxas traz de volta outros dois colaboradores do Branagh daquele filme o Jamie Dornan faz um médico amargurado e traumatizado que tem suas questões tem suas explosões de raiva eu acho que é uma boa performance e o menininho Judy Hill que era o protagonista do Belfast tá aqui acho que num dos papéis de destaque como esse menininho que lê Edgar Allan Poe e é meio sinistro ele tem uma predisposição pro sobrenatural e tem alguns embates interessantes com o Poirot eu acho que ele monta um bom elenco apesar de facilmente ser o menos estelar o que menos chama atenção em relação aos dois anteriores a Michelle Yeoh putz ela entra no filme com uma boa presença com uma boa premissa mas cara tem uma cena de sessão espírita que meu Deus a Michelle Yeoh passou vergonha sério eu acho que não é só dela eu acho que vem um pouco da direção porque a direção é bem exagerada nessa cena mas caramba a Michelle Yeoh meu é uma cena que assim não dá pra levar sério eu acho que ela foi muito cartunesca ela foi muito muito exagerada mas eu gostei também da Tina Fey como a Ariagine que é meio que a principal confidente meio que a sidekick do Poirot nesse filme assim como a Kelly Riley que eu acho que é uma atriz muito subestimada que sempre tá aí fazendo bons papéis com adjuvantes ela tá aqui fazendo o papel dessa mãe que perdeu a filha e que tá tentando se comunicar com ela através da sessão espírita é uma personagem que passa por uma verdadeira montanha russa de emoções de reações e muito sufoco ao longo do filme inteiro de novo apesar de não ser um elenco tão estelar ele é muito funcional e competente na proposta olha com três filmes até agora eu tô considerando essa saga do Hércule Poirot do Kenneth Branagh muito divertida e muito consistente eu gostei de A Noite das Bruxas eu adoro o fato dele mudar completamente a estética o tom e a linguagem apesar do mistério aqui não ser tão envolvente quanto o do Expresso do Oriente por exemplo acho que esse ainda é o melhor de todos eu acho que o resultado é muito elevado pela atmosfera e principalmente pela direção do Kenneth Branagh pra A Noite das Bruxas eu dou uma nota 7 deixem aí nos comentários depois o que vocês acharam de A Noite das Bruxas e se vocês querem ver mais filmes do Kenneth Branagh como Hércule Poirot certo pessoal obrigado pela visita e até a próxima sessão e eu vou a próxima sessão eu vou eu eu vou